O que eu conheço é um atleta que está na cidade. O que eu conheço é um atleta que está na seleção e teve essa experiência de jogar nos Estados Unidos, fazendo faculdade etc. Então, só explicar um pouquinho como é que foi essa timeline para a gente entender bem. Eu comecei futebol como todas as outras meninas começam, jogando bola em casa com seu irmão, com seu primo, que foi o meu caso. Eu tinha um tio que é um futebol privado, esse meu primo para jogar em tudo que é o lugar, então eu acabava indo. E eu não sei como aconteceu de eu conseguir jogar, eu sei que eu ia para o jogo e ficava brincando com a bola e aconteceu. Daí que um dia meu tio foi levar esse meu primo para jogar em uma cidade vizinha e tinha um time feminino. Que foi quando eu comecei nesse time feminino, depois eu fui para os escolares, que daí foi quando eu comecei a jogar contra as cidades vizinhas, que eu joguei contra o Maringá. Que depois de Maringá, quando eu fui jogar os nacionais, que daí eu conheci o Chapecó. Que foi quando eu comecei a destacar um pouquinho lá no Chapecó, que foi Liga Nacional, mas isso tudo no futsal. Porque na época não tinha, na verdade não tinha tanta menina para jogar futebol de campo, porque salmão usa. O futsal é bem mais fácil e também financeiramente para o futsal é mais fácil. O trabalho foi todo de futsal então? Sim. A primeira vez que eu joguei futebol de campo foi com 17 anos. Sempre joguei futsal. A maioria das meninas jogam só futsal. Hoje em dia não, hoje em dia tem melhorado, mas enfim. Aí eu estava lá em Chapecó e uma das meninas do Chapecó foi para os Estados Unidos, que tinha outra menina lá que tinha levado ela aqui. Falou que estava precisando de atleta e tal. E ela acabou indo, aí ela entrou em contato e falou assim, olha Thaís, eles estão precisando de um atacante aqui. E na época eu jogava de ala esquerda no futsal. Aí eu falei, ah, em futsal também é muito difícil crescer, né? Tanto masculino é muito complicado. Aí eu pensei, ah, eu já estava com 17 anos, já terminava o terceirão, né? No solégio. E eu acabei aqui, eu fui bem no tempo certo, entendeu? Aí eu falei, ah, falei com a minha mãe e achei melhor que eu fosse para os Estados Unidos, pelo menos eu conseguia estudar e jogar. Aí eu acabei indo para os Estados Unidos, graças a Deus, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu fiz na faculdade lá. E acabei, foi isso, acabei indo para lá e comecei, ah, foi onde a minha primeira vez no campo. E aí tu saiu dos Estados Unidos, depois de formada, voltou para o Brasil. Que foi essa mesma minha amiga, só que ela foi um ano e meio antes. Ela estava no Brasil, eu não sabia, falei, ah, vou voltar a tentar mais um tempo no Brasil. Ela falou assim, olha Thaís, aqui perto da sua casa, tomou três horas de Foz do Iguaçu. Ela falou assim, ah, vem para cá, faz um teste. Eu falei, ah, então vou. Aí eu fui fazer um teste, acabou que deu certo, eles gostaram. E só fui para minha casa, deixei as minhas malas e voltei para o Iguaçu. Fiquei um ano e meio, acho, um ano e meio em Foz. Depois o Foz começou a acabar também, foi uma situação muito complicada lá. E nós todas decidimos mudar para São Paulo, porque onde São Paulo é o foco do futebol, que é o melhor. Qual é a posição que tu prefere? Qual é a situação que tu está mais confortável, assim, de jogar? Olha, eu particularmente, eu prefiro de volante. Gosto de ser uma segunda volante, nem tanto uma primeira. Na seleção eu sou mais uma primeira volante. Mas em todos os clubes que eu jogo, tenho jogado, normalmente eu sou uma segunda volante. Na verdade, hoje em dia o futebol é bem mais moderno, né? Não tem um vai, outro fica, todo mundo truque em posição várias vezes. Então é isso, estou me marcando, mas também estou indo atacar um pouco. Como é que tu vê o desenvolvimento do futebol feminino nos últimos tempos? Porque tu teve nos Estados Unidos, tu teve uma experiência nos Estados Unidos, tu teve experiência no Brasil, tu teve experiência na Islândia, ou Finlândia? Islândia. Tu teve experiência de novo nos Estados Unidos e agora na Europa, que é o berço do futebol mundial. O que que tu pode falar de todos esses mercados que tu passou? Qual tu acha que é o mais desenvolvido, o menos desenvolvido? Como é que tu vê a situação do futebol feminino nessa situação mais global? Bom, primeiro eu vou falar do Brasil, né? Eu acho que o Brasil é o que engatinha mais, mais demora para crescer. E, infelizmente, o brasileiro, você tem que ser forçado a uma situação, isso é o que acontece no Brasil, eles estão sendo forçados. E eu acho que é um pouco complicado, porque muitos dão uniforme e falam, ah, tá aí, entendeu? Aí você vai ver uma menina e você fala, ai, caramba, essa menina não consegue se desenvolver, como você vai assistir um futebol feminino. E o que eu vejo aqui na Europa é uma situação mais evoluída. O Milan é o primeiro ano dele, que, por exemplo, que eles fizeram e já tem categoria de base. Você vai, por exemplo, num clube do Brasil, que é só o principal. Uma ou outra, uma ou outra equipe tá realmente investindo no Brasil ao invés. E os Estados Unidos é essa situação. É muito bom lá o investimento, só que eu ainda acredito que a Europa já passou os Estados Unidos. Principalmente a Espanha e a Inglaterra. A Inglaterra é o absurdo como que é que o futebol da Inglaterra tem evoluído, tá? Não é comparando ao masculino, mas o investimento é muito alto, entendeu? E é isso que eu vejo, eu vejo a Europa muito avançada. Tanto é que as americanas estão muito preocupadas, eu estava lá agora nesses tempos, elas estão muito preocupadas porque os Estados Unidos também estacionou um pouquinho, entendeu? Agora a Europa na Europa tem investido bem. E eles estão investindo da maneira certa, entendeu? Eles estão vendo que pode ter um retorno no futuro. Então eles começaram a investir nessa categoria de base. E eu acho que isso tem certeza. Eu acho que daqui a uns 10 anos já vai estar muito bem as meninas vivendo realmente só no futebol. E não tem tanto 10 anos, mas não se importa, não acredito. Eu lembro que tu falou numa entrevista que tu não gosta muito da comparação do futebol masculino com o feminino, né? Porque são, na tua opinião, esportes totalmente diferentes, né? Porque, enfim, os biotipos são diferentes, né? Então, lógico que a velocidade de jogo vai ser diferente, as transições são mais lentas, as coisas acontecem de uma maneira um pouco menos dinâmica que o futebol masculino. Enfim, como é que tu vê isso assim? Porque as pessoas comparam muito, né? Porque o torcedor não quer ver o futebol feminino porque não é tão rápido. Mas tem que entender que são modalidades diferentes, né? É, exatamente. É o que eu falo. A pior comparação pra gente é comparar Marta e Neymar. Marta, Mies, Marta e Cristiano Ronaldo. É uma situação que não tem comparação. Se você pegar hoje um menino, vamos dizer, do Milan aqui com 16 anos, ele vai correr mais do que ele. Ele é mais do que ele. Então, é um futebol diferente. Qualquer esporte que você pega hoje em dia que você precisa de uma força física, de uma velocidade, o masculino vai destruir a gente. E é o que eu falo. Você não fica comparando o vôlei da seleção brasileira com uma feminina com uma da masculina, né? Infelizmente, o futebol é um esporte masculino ainda, né? Infelizmente. Mas é isso. Eu acho que a comparação, não tem como comparar. É um esporte diferente. É totalmente diferente. Quem vai, tem. Você tem que saber. Porque é um futebol mais lento. E faz parte. E sempre vai ser. A gente nunca vai conseguir ter uma velocidade de... Quais são as principais dificuldades que tu enxerga pro futebol feminino hoje? Tanto... Não só no Brasil, mas mesmo na Inglaterra, que é um esporte... A modalidade tá se envolvendo muito rápido lá. Mas, mesmo assim, ainda tem dificuldades. É... Claro que a questão financeira é uma coisa que todo mundo fala. Que é a coisa mais lógica, assim. Mas eu acho que tem muito mais coisa que as pessoas não sabem. Então, tu que tá de dentro de um Milan, que ainda o esporte é considerado amador, por lei, né? Então, o que que tu pode dizer, assim, que tu acha que são as maiores dificuldades? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem... Vamos ver. Eu acho que é igual eu comentei. Muitas equipes, elas falam, ah, eu tenho futebol feminino. Eu não tenho. Simplesmente dão uniforme. Não dão a estrutura, não dão... Vou dar um exemplo. Eu acho que um atleta, você tem que ter, igual, treinamento separado. Você tem que ter um treinamento a mais. Você precisa ter uma alimentação boa. E eu acho que isso é o mais complicado, entendeu? Você... Vou dar um exemplo. O uniforme que a gente veste, eles sempre dão o maior. Na seleção, hoje em dia, não. Mas em muitos clubes, é maior. Então, imagina você correndo, usando uma calça jeans. Vou dar um exemplo. Caminhando com uma calça jeans maior. É meio complicado. Então, eu acho que o mínimo de estrutura a gente precisa, né? Eu falo, a gente não precisa ter o salário que o masculino tem. Porque é totalmente diferente. Mas o mínimo de estrutura é você ter um campo para treinar que não seja sintético. A gente jogou a Copa de 2015 no Canadá sintético. É absurdo, entendeu? A bola quicava e passava na sua cabeça. E parece que o futebol feminino, que é totalmente... As meninas não têm técnica nem nada. Mas ninguém sabe que a bola que a gente joga não é de primeira linha. Não estou falando da Copa do Ninho, né? Várias outras competições que a gente joga numa Copa do Ninho sintético. Eu acho que é isso que a gente mais precisa, que a gente não tenha nos clubes. É o mínimo de estrutura. Com apoio também de nutricionista. É isso. Uma estrutura. Não é nem o salário. Eu acho que o salário você consegue ir melhorando com o tempo. Eu acho que é uma coisa natural, né? Porque na medida que os clubes vão investindo mais, vão tendo mais estrutura. O jogo vai melhorando. As condições dos atletas vão melhorando. Isso vai se desenvolvendo. E na ponta o torcedor vai querer ver mais. E é isso que faz dar mais retorno para um clube poder investir mais financeiramente nas meninas. Então eu acho que tem que alimentar as engrenagens para que elas funcionem bem. Eu acho que esse é o principal. Exatamente. A Inglaterra já percebeu isso. E os estádios, por exemplo, da Inglaterra, que as meninas têm jogado, o campo é ótimo. Entendeu? Eles fizeram aquilo. Eles sabem que não vão tanto as pessoas com o masculino. Então já tem uma arquibancada preparada para o futebol feminino. Fica uma coisa bonita para de se assistir. Entendeu? Então elas estão tendo o mínimo de estrutura e hoje elas têm crescido muito. Tá. Falando de coisa boa agora. É. Enfim, é uma história que você está começando a escrever aqui. Então como é que está sendo essa parte para ti? Olha, eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida de sair dos Estados Unidos. E... É uma honra. Usava um X2. Não eu esperava. Mas acabei pegando ela e tem me dado sorte. E... É isso. Eu estou feliz de fazer história. Uma das coisas que eu decidi vir para cá, para um dia, quando eu estiver mais velha com meus filhos, com meus netos, eu poder contar que foi o primeiro brasileiro que joguei no Milan, que fiz o primeiro gol contra Juventus. E é isso que eu fiz história aqui. E eu espero que eu consiga fazer história como os meninos fizeram. Não só fez o primeiro gol de uma brasileira contra Juventus no feminino, como foi eleito o gol mais bonito entre todos os gols do Milan no mês de novembro. Sim. Foi isso também que foi uma coisa histórica. Eles ficaram bem felizes do... O... O pessoal do feminino. Porque foi... Né? Foi tudo bem que estamos há cinco, seis meses, mas foi a primeira... Foi a segunda vez que eu entrei para o... Pro gol mais bonito, mas foi a primeira vez que uma menina ganhou. E eu fiquei contente, fiquei contente com tudo que está acontecendo comigo. Como é que tu vê a importância de um trabalho específico para ti, fora o que tu faz no clube normal? O que que vem te ajudando? Quais são as diferenças que tu vem vendo ao longo dos tempos que tu vem treinando com a gente? Então, vou comentar um pouquinho disso também. É... Quando eu entrei em contato com vocês, eu percebi que eu precisava de um... Um pouco dessa... Um trabalho mais individualizado, porque eu acredito que não é só no futebol feminino. Eu acredito que todo atleta precisa disso, como eu comentei sobre alimentação também. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque você sabe que eu tinha uma dor na inserção do meu glúteo há quatro anos e tudo que eu fazia doía. Era um tiro de cinco, dez, seis metros, tudo doía, um chute, um passo. Era uma dor bem complicada. E eu comecei a fazer os exercícios. Eu não tive tanto impacto, porque eu já pegava o vídeo de vocês e tentava fazer algumas coisas. Mas quando passaram os dois meses, três meses ali, eu comecei a perceber que eu... Eu comecei a não ter tanta lesão. Na verdade, eu não tive lesão muscular nem nada. E o melhor pra mim foi que a dor do meu glúteo quase que zerou. Hoje realmente está zerada, mas faz uns sete meses mais que a gente trabalha junto, né? E eu acho que isso foi o melhor pra mim. A minha mobilidade tem melhorado muito, a minha agilidade. Eu consigo me movimentar mais rápido em relação a giro. Eu me sinto mais forte e eu acho que é isso que pra mim é... foi fundamental. Bom, e agora a expectativa pra Copa 2019 na França, né? E... responsabilidade grande, né? Vai ser tua segunda? Segunda Copa. É... Bom, tudo indica que sim, né? Foi campeão da Copa América, né? Foi esse ano? Foi. 2018. Onde é que foi? No Chile. Foi no Chile. Bom, já tenho um caneco nesse ano. E... Bom, 2019, a expectativa grande pra Copa. É... Tô na expectativa. Tenho trabalhado bastante. Trabalhado sem ninguém ver, que eu acho que é o mais importante, principalmente pra vocês. E... Acho que a expectativa são as melhores. Eu acho que cada vez tem ficado mais difícil, como eu comentei. Outras seleções investem muito mais. E... Não as seleções. Eu falo... Os clubes, né? Porque você não é só chegar na seleção que vai fazer milagre. Eu não acredito que seja assim. Eu acho que tem que ter um trabalho de anos. E... Mas... Eu acho que o Brasil... A gente tem talento. A gente tem... Vai estar treinando bastante. A primeira colocação agora em janeiro. E... Eu acho que é isso. A gente vai forte. E... Eu acho que é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.